Segundo a investigação da Polícia Civil, o suposto bando recebia ordens de uma facção que atua dentro do presídio José Mariano Alves da Silva, o Usso Branco. Mas, uma operação da Polícia Civil desarticulou o grupo. Policiais cumpriram 14 ordens expedidas pela vara criminal. De acordo com a polícia, pelo menos 11 suspeitos foram presos. Os agentes também cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar. Polícia, levanta a mão, levanta a mão, polícia, levanta a mão, levanta, levanta, só deixa a mão levantada, levanta, tem mais consta na casa? Vem pro meu lado, vem pro meu lado, com a mão levantada, com a mão levantada. Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha também estaria envolvida com outros crimes, como tráfico de drogas, roubos, posse de arma de fogo, entre outros crimes. Os investigadores descobriram que a organização criminosa foi responsável por dois ataques a agências bancárias da capital. E na ação, segundo a polícia, eles chegaram a usar até dinamites. A polícia ressalta que caso existam vítimas que reconheçam os suspeitos em outras infrações penais, devem procurar imediatamente a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio.